Música Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon, Scraft Extreme, trazendo mais um vídeo E o canal pra vocês, diretamente da nossa série Dragon Block C, tô comigo aqui, Bex Lock E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mano Bex Eu vou trazer a mão, não, não vou trazer a mão, peraí Ô Bacon, olha o que eu tenho na minha mão Calma aí, o que você tem na sua mão? O que é isso? O que é que aconteceu? Era uma sêndio, mas eu comi O que era sêndio? Eu escutei você comendo Então, sêndio, não sabe o que é sêndio, não? Não Semente dos deuses Aquela sementinha que recupera 100% Que deram pro Kakaroto Kakaroto não, que deram pro Vedita quando ele caiu Que deram pro Vedita quando ele caiu Tô ligado, cara, é sério É, cê comeu, a gente tinha uma esfera do dragão e um desejo Você comeu a única Esse é o dragão que a gente tinha, né? Basicamente, né? Você acabou de comer elas Não, a semente você pega com... Como é que é o nome daquele gato que fica na torre embaixo do bagulho dos dedos? Ah, tá, ela cura vida? 100%? Sim, a semente dos deuses Ele precisa pra o quê? É só chegar lá e pedir uma pra ele Ele dá quantas? Uma Cara, mas olha só Eu vi Eu li nas configurações dos arquivos Que o Kuririn dá 10 sementes, velho E cadê o Kuririn? Eu não sei Deve tá morto Agora é a saga do céu O Kuririn deve ter morrido há 5 vezes, já Ó DBC lo que? DBC lo que? Corin Corin Tower Do Kamisama Cara, pera aí Eu preciso de ele pegar carne Céu Arena, Goku House e Babidi Ship A gente já foi em tudo e menos no Céu Arena, mano Deve ser a Arena do Céu Mas pera aí, cara Cadê a torre? Cara, eu acho que tá pra cá Eu acho A torre sumiu, cara Eu não tenho certeza Eu não sei Eu não sei te dizer A torre sumiu, cara Isso é a sua doença de... O quê? De querer ir pra longe Agora a gente tá perdido Eu não sei onde isso tá Onde eu estou Mas o que é isso? Olha, o baú tá 500 metros de lá, velho Pois é Como é que eu tô indo pro baú? Porque eu deve ser perto do baú Eu acho Caraca, a torre sumiu, galera Não, não sumiu não A torre foi alvejada Tô dando abatido, capitão 300 metros Ah, eu sei voltar dos baús pra torre, velho Qualquer coisa eu vou pros baús e volto Eu acho que tá por aqui Mano, a torre era pra tá aqui, ó Exatamente onde eu estou, cara Cadê a torre? Ó, achei a casa do Goku Já achei a casa do Goku Já sei onde a torre tá A torre sumiu, cara A torre sumiu, cara Tô falando, mano Não tá aqui não, velho Cadê a torre, mané? Mano Ah, já sei A casa do Goku Antes, aqui Achei o bagulho aqui, ó Achou a torre? Achei, velho Caraca Nossa cara aqui o bagulho, velho Eu tô perdido aqui, cara Eu não sei Eu tô louco TP Ok, cara Cadê a torre? Ah, tô vendo a torre Várias torres aqui, cara Aí, cara Ali, o bagulho ali, pô Ali, onde? Aqui Tô aqui, velho Tem porta de novo O que é que a gente tava em cima? Não A gente tava muito longe Quantos metros do baú? Cadê? Aqui Exatamente Não consigo ver daqui Não, também não consigo 360 É, realmente tem que pegar mais carne Tá, as minhas zerou, velho Então A galera comentou Eu vi você pegando carne Mas, galera Pressure Plate aqui, ó Pressure Plate Como assim eu vi você pegando carne? E carne a gente tá liberado de pegar também Se a gente precisar, galera Vocês Vocês estão viajando aí, galera Pessoal não quer que a gente pegue carne? Beleza A gente elimina isso aqui E vai ficar farmando Vai farmando dinossauro infinitamente no vídeo Pra fazer um episódio inteiro Batendo dinossauro pra passar carne Passar 16, cara Tá E, cara, é o seguinte Que... Que... Você tem algum plano em mente aí? Se você não tiver, eu vou fazer a saga É, eu tenho um plano em mente Qual que é o seu plano em mente? Eu quero ir na arena do céu Então vamos na arena do céu, cara Então vamos na arena do céu PP bacon Menos 611 Vou botar uma altura razoável Razoável 200 Eu vou tá aí voando, então Só por garantia Mas você não perde vida Batendo no chão, velho Ok Ah, literalmente A arena do céu, mané Olha Que toque Olha o céu aí, ó Caraca, olha ele aqui, velho Deixa eu falar com ele Eu tô com medo desse cara Esse cara é bravo Fique no meu caminho Se você liga para a sua saúde Então saia da frente Super nova Você é louco Ele tem maquiagem com sapo também Ué, como assim? Consegue aprender coisa com ele? Tranquilamente Ah, porque você tá do mal Eu não tô Peraí, ele tem uma habilidade super nova Acho que esse ataque aqui é super nova Acho que é um ataque Suicida Ô bacon, eu quero aprender essa habilidade, bacon Eu não tenho TP, cara Não, você não pode se transformar do mal Cara, me dá TP aí, cara Eu preciso de TP, cara Calma aí, cara Deixa eu... Onde que eu vou arrumar TP? Calma aí, deixa eu ver Training, concentration Ó, dá pra ganhar 325 Mas 325 é o suficiente, cara O que você quer, velho? Quero treinar Quero ganhar TP Calma aí, cara Vamos voltar pra torre, mano Não, mano Na torre tá longe É só dar TP, velho Então vamos voltar pra torre Eu preciso treinar pouco, cara Dá pra treinar em vídeo É mixaria Só pra pegar essa super nova aqui, ó Ô, mano Eu não quero virar do mal também 1629 de TP, mano Só Calma aí Paybacks Teleporta pra mim, beleza? Ok Teleportei Vai, teleporta Teleporta É, calma aí Que tem que pedir a roupa pro Kami-sama Pedir peso Esqueço Só uma só, velho Só uma deve dar Ah, não Mentira Tem que ser duas Ó, se você cortou sua cauda Tem que comer Toma cuidado pra não clicar no botão de crescer ela de novo, tá? Eu não cortei minha cauda Eu sou Eu sou incortável Minha cauda é incortável Ixi Ó, milagre Você está aqui Você não tá aqui pra mim, tá ok? Ok Aí, aí Manda sentir o quê? Aperta F4 Ih, padrão Tu tá muito longe de mim, Bacon Não, então volta pra cá Eu estou aqui na nossa sala do tempo aqui Nosso Apartamento particular aqui Toma Ai, ai Peraí, velho Deixa eu deslogar e logar de novo Ok Caraca Beleza Tô aqui Tá, a única coisa que eu não vou Que eu não vou ter É a terrinha daqui Rapidão, galera Rapidão Só se a gente chegar nos 1600 TP Quantos TP você tá aí? 1500 Ah, você já tem Eu não Eu vou me transformar do mal, velho Eu quero Você não é do mal, Goku Não é do mal, cara Eu quero aprender todos os poderes Ah, é? Lá tem 5 milhões de poderes, cara Não queria desanimar, não? Sério Esse foi o que mais me chamou a atenção Caraca Tá ganhando devagar esse TP aqui Só porque eu tô com pressa Vou comer Vai que recupera a estamina É, exatamente Calma aí, cara Deixa eu fazer um negócio aqui Battle power High Pronto Ai, cara, pode me agredir Comer e recupera a estamina, tá? É boa, Moisés É boa, 06 Recupera, recupera Agora eu tô rendendo Agora que a gente já sabe os bagulhos Melhor do que despertar essa roupa Com 0 de estamina, né, mano? Bater 0 Eu já tô batendo Ao menos você não tá batendo em mim Quebrou a tua Quebrou a sua também Você não tá arrancando nada de mim Tá com uma defesa muito alta Tu também não tá arrancando nada de mim Eu tenho 1.600 de vida total Tô com 1.552 Tá ligado? Ah E aí, cara? Calma aí, velho Por mais não Deixa eu sair primeiro Eu só não tá Pronto, cara Bora Cadê o cara? Cadê o cara? Cara Cara Vou te agredir Eu vou te agredir, cara Eu vou te agredir, cara Eu vou te agredir, cara Ô, Beco, tudo bem? Você tá preso, Beco Morrei, morri Eu vou te agredir Ai, meu Jesus O DB revive DBC revive Alguma coisa que a galera falou DBC Revival Revival Aê, viu? Vá até o Ema Ema Dio Ema Dio E reviva Você vai conseguir reviver Reviva de graça É, mais um comentário lá Que a galera comentou Que, viu? É isso O pessoal tá comentando algo útil Viu? Eita, miséria ruim O pessoal comentar algo útil, velho Tá, beleza Beleza, galera Dá TP lá no maluco lá Que é nóis Eu quero ficar do mal primeiro Não, você não é do mal, cara Tá TP 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 Como é que tem que ver? Credo TP 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 Menos 611 Caraca, só aperta a setinha pra cima aí, cara Não dá Eu reloguei alguma coisa Deve ter caído certo Ah, foi na hora que eu reloguei Do bagulho lá Eu mandei TP Backslog Backslog É só digitar Backslog e dar Tab? Eu, hein? Tá, deixa eu ficar do mal aqui rapidinho Você não é do mal, cara Ah, acho que é Ah, beleza Aprender soco de ki Aprender técnicas Super nova Essa Ó, tem uma aqui com essa porra, rapaz Caraca, ele tem muita coisa Eu falei Aprender skill Soco de ki Ih, falou que não tem slot de graça, mano Como é que faz? Slot free Como assim? Ih Pra aprender Ah, acho que você pode desaprender Desaprender Como é que eu vou desaprender? Não, bacon Ih, ferrou O que é? Skills E agora? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Aqui, ó Vai na sua Vai na, ó Aperta V Ah Vai na bolinha ali Key techniques Ah Next Ah, tá Um learned Isso era de quê? Tá Aprender skill Deixa eu aprender aqui Não, nem skill não É técnicas Tá Ok Eu vou Discos da morte Eu quero Discos da morte Ele rouba do curirinho Supernova Que é do Vedita Tem que aprender Os bagulhos caros, tá ligado? Que é da bola Eu vou ficar do seu lado Eu vou ficar do seu lado Só por garantia Ah, aqui é a zona segura Eu, hein? A supernova é do Vedita Qual que é a supernova aqui? Eu não me recordo Eu acho que é aquele que ele se mata, mano Pois é, mas eu não tomei dano não Será que é porque eu tô na... É Ah, meu TP já foi Nem se eu quisesse Deixa eu ver essa supernova aqui Ué, no slot, no free slot Ah, acho que a primeira é só pra criar Então As quatro primeiras que você tem aí É pra você criar poder E as outras é pra você Comprar Cara, cola aqui, cara Olha você Atrás, isso Deixa eu ver Transforme, por favor Senão vai dar merda Vamos aí Deixa eu fazer um bagulho aqui É Tá no God, correto? Não, cara Caiu o quê? Não, cara Isso, ok Não, calma Cara, chega mais perto Eu saio da... Agora eu saio Aqui desse lado aqui Deixa eu ver se você é de tacar Tá, misera Tá, tirou só 400 de vida Ah, eu não gostei então Final Flash é 5 mil vezes melhor Deixa eu ver se ao menos ela quebra o chão Ah A sua tirou 100 Eu não perguntei tudo Ah, tá É, ao menos um buraco Ao menos um buraco no chão ela faz Ai, ai Caraca Você me fatiou aí, velho Tirou quantos? Tirou 100 Mas com o Kaioken essas paradas fica absurda, velho Com o Kaioken no máximo Que isso, que isso, que isso Eu tô tanca não, velho Só carreguei até a barrinha vermelha Ah, com 200 Só carreguei até a barrinha vermelha E ele tinha novas técnicas Para ensinar pra gente Mas é isso aí Deixa o seu like Se não for esquecido Se inscreveu Passa no canal do Backslop Se você não viu o vídeo das 10 da manhã Assista lá a série que vocês pediram Não perca E é isso aí Valeu Falou E é nóis E é isso aí E é isso aí Obrigado.